Boa tarde, telespectador e telespectadora da TV Pantanal. O assunto que dominou o noticiário de ontem para hoje foram as visitas do governador Silval Barbosa. Claro que a assessoria do governador Silval Barbosa tem tentado passar para a opinião pública a impressão de que ele está, na verdade, se colocando à disposição e que não tem nada a temer com relação às apurações, não só do VLT, como também das obras da Copa do Mundo. Ele sabe que essas apurações irão acontecer, queira o Silval ou não queira o Silval. Quando ele era governador, até tinha condições de influenciar mais no comportamento, por exemplo, da própria Assembleia Legislativa. Que está decidida a fazer a comissão parlamentar de inquérito para investigar essas obras. O que o governador Silval tem feito, eu disse isso ontem no programa Opinião, e vou repetir aqui na nossa opinião, no preto e no branco, o que o governador Silval tem feito é uma articulação recomendada por seus advogados criminalistas. O ex-governador Silval Barbosa visitou o Tribunal de Contas do Estado. Se colocando à disposição, o Tribunal de Contas vai ter que julgar este ano as contas do governador Silval Barbosa. Se bem que é preciso aí fazer um parênteses. Silval é governador de Mato Grosso. Então, quando julga exatamente o Silval Barbosa, julga as contas de governo. Não significa dizer que ele não vai ser responsabilizado pelo Poder Judiciário. Mas o julgamento no Tribunal de Contas julga as contas de governo e pode responsabilizar exclusivamente o ordenador de despesa. No caso, o secretário da SECOP. Ou o responsável pela AGECOP. Mas como é o julgamento apenas do último ano que está pendente, o secretário da SECOP, o senhor Maurício Guimarães. Então, o governador Silval foi visitar o Tribunal de Contas. Depois foi visitar o governador Pedro Taques. Qual o recado que depois a assessoria dele, em nome dele, passou para a imprensa? Que ele foi visitar para dizer o seguinte. Vai continuar morando em Cuiabá. Existia um boato de que ele teria conseguido uma cidadania em outro país. Iria se mudar para outro país. Então, ele está dando o recado seguinte, negativo. Eu vou continuar em Cuiabá e estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos e quero ajudar na apuração de todas as obras do meu governo. Agindo assim, acreditam os advogados criminalistas que estão orientando e, na nossa opinião pessoal, bem orientando o governador Silval Barbosa, fica mais difícil determinar a prisão preventiva do governador. Por quê? Porque ele foi para o Tribunal de Contas e disse que está à disposição. Foi para o governador Pedro Taques e disse que está à disposição. Hoje, à tarde, às 14 horas, tem um encontro com a mesa diretora da Assembleia, onde vai se colocar à disposição, inclusive, da CPI. E, posteriormente, ele pode até fazer uma visita ao Ministério Público para também se colocar à disposição. Tudo isso é para dificultar, para obstaculizar o pedido do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva do Silval. Não é que o Silval está desconfiado de que a auditoria não será justa. Não. Ele está se colocando à disposição para prestar esclarecimentos, porque, pela lei brasileira, se o réu não vai influenciar na apuração dos fatos, ele não pode ser preso, a não ser depois do trânsito em julgado da sentença. Sendo assim, ainda que ele seja condenado em primeira instância, ainda que ele seja condenado em segunda instância, ele só será preso quando ocorrer a última decisão na última instância da justiça brasileira. É esse o jogo no qual está apostando o governador Silval Bambosa. E, claro, ele está orientado por experientes advogados. Só para o telespectador entender. Então, por que o Riva está preso? O Riva está preso porque o Ministério Público peticionou e a juíza Selma Costa entendeu que a petição do Ministério Público estava correta, mostrando que lá no passado, como presidente da Assembleia Legislativa, ele queimou documentos. A imprensa de Mato Grosso inteirinha registrou essa queima de documentos. Então, ele, em liberdade, poderia prejudicar a ordem pública. Ou seja, a apuração dos fatos. Esse é o motivo pelo qual o Riva está preso. Aí foi para o Tribunal de Justiça. O doutor Rondon Bacil negou a liminar, que terá que ser julgada ainda pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. foi para o Superior Tribunal de Justiça que se negou a avaliar. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça só pode avaliar depois que analisar o mérito em Cuiabá. Senão é evidente uma supressão de instância. Você só pode recorrer de algo que foi julgado aqui em Cuiabá. Então, nessa situação, o Riva deve continuar ainda alguns dias até que a sua situação seja analisada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Aí, se a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negar o pedido de liberdade, se o relator Rondon Bacil confirmar a sua decisão na medida liminar negando o pedido de liberdade, aí sim ele estará credenciado a buscar o Superior Tribunal de Justiça que vai avaliar aquilo que está nos autos. Para evitar estar como o Riva é que o Silvão Barbosa tem feito esse périto. Coisa nenhuma que ele está desconfiado de nada. No fundo, o Silvão sabe que errou muito na condição do governo de Mato Grosso.